Opa, pa, 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 pa. Estou indo para um encontro lá na Cidade de Monorro. Estou tendo aqui em Barataís. Olha o povo aí. Olha isso aí. Uma mais bonita que a outra. Outra da fete. Muito legal. Fecharam aqui para você ver? Fecharam mesmo para o pessoal não entrar. É. Fechou mesmo. Tô falando das Maria, vida louca, tá muito chique, ó o ônibus, seja bem vindo, tem gente parar aí não, tem gente parar em outro lugar, tem gente Muita gente, aí ó, tá até cheio, vamos ver se a gente conhece alguém, vamos descer, vamos ver se para, dar um andado pra ver se a gente conhece alguém Conhece que eu falo assim, tem algum conhecido, né? Ah, um excluído ali, como nós, ó Vamos parar do lado dele, vamos lá Nós chegamos aqui, né, onde é que tá os motorhomes, aí o Gil tá trancando pra gente ir lá ver Tá trancadinha Tudo bem que a nossa casa não tá montada ainda, né, como vocês já viram, mas futuramente, com certeza, vai ficar bacana Você não esquece, tá nas grafagas aqui, cara, lá, você tem que falar alto Pois é, tem que falar alto, porque tá ventando muito Vai lá, Renato, vai lá filmando Vamo lá, vamo lá, é que o Marataz com o Passacalense Vai se perguntar assim, cadê a outra cachorra? Tá dormindo lá dentro Tadinha, 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 tá dormindo Nós deixamos ela lá, mas só com a gretinha aberta, nós não vamos ficar distante de onde é que a gente tá Ó, você vê, isso aí que é legal, ó, a consciência Consciência, um lado de lá, o outro lado de cá, tá vendo? Ele é puxado pela carretinha, é uma carretinha, né? Não, é uma camionete Ah, então Esse ônibus eu tô mostrando pra minha irmã Porque ela adora aqueles carros de trenzinho de alegria, sabe? Esse não é, de abacaxi, aqui, né, representa na Maratazes Mas provavelmente é pra levar o pessoal pra passear também Fazer um tour pela cidade Aqui, nós achamos que a nossa conta tá ali, né? A gente tem medo de deixar ali e até também pra dar mina Aí, a única coisa que tá mais, ó Mas se não me tesa, não O gostoso é você tentar fazer e fazer Aí, achou que já tinha acabado Mas tem mais um tantão pro lado de lá ainda E a gente fica sem graça de chegar Porque a gente não sabe conversar os termos, sabe? E eu fui cumprimentar um cara ali também Ele ignorou Ah, eu não gostei, sabe? Mas achei legal Vamos continuar olhando, vamos ver De repente a gente acha um que cumprimente a gente, né? Maratazes, encontro de motorhome Eu acho legal é isso Tem tudo quanto é tipo Tem uns que não saem janela Agora uma coisa que eu não entendo Eu já ouvi falar que se você não tirar Se você não mexer na janela Você não precisa mudar o documento Porque por fora o carro não foi desconfigurado Eu não sei se isso é verdade Se procede isso e tal Olha que monte É gostoso de ver, cara Muito patriota Ó Muito legal Aí Renata A Renata fica toda boba Igual eu, boca aberta Querendo Ah, gente Deve ser muito bom Deve ser muito gostoso Ah, gente Tem muita van Muito micro-ônibus Mas tem volta também Muito bonitinho Você foi lá conversar com ela? Não, fui não Tem um trovão azul, ó Trovão azul é carinhosamente Que a gente chama a nossa motoco Ah, tá fechado Tá fechado Tem outra Kombi lá na frente também Mas tá fechado Que pena De trocar ideia Hoje, parece que é muito bom Parece muito gostoso Ó, Renata Ó, perigo Ó, perigo Ó, perigo Ó Tá balançado? Não Esse bancão vazado assim Você vai lá pra trás É É o que? Ah, mas tem que ter, ué Ah, não Não sei, Renata Não sei não Porque se a Não sei se a nossa Kombi vai ter Carregador Carregador externo Carregador externo A maioria sabe Mas pra quem não sabe É essa tomada aí, olha Que conecta no carro, né Pra poder Carregar as baterias É nada sabe de nada, não Olha lá Vai indo embora Tchau Ó, se chegar assim de A paisana Ninguém dá ideia pra você Só uma mulher lá de contato Acho que deu ideia pra gente Muito educada A van dela Não tem cheio de Nhenhenhen Não, sabe É o carro mesmo que precisa E pronto Muito bonitinha por dentro Por dentro muito bonitinha Então é uma madeira bacaninha Assim, sabe Pra Nas bancadas, né Muito legal Acho que tem um corpo Que nem todo mundo gosta Que mostra-se por dentro No interior Mas a gente conversou Muito bacana Eu acho assim Enquanto você chega De igual pra igual A conversa rola legal Mas quando Eu e a Renata Nós estamos aqui Só sapiando O pessoal não sabe É, o pessoal não sabe Nem é obrigado a saber Que a gente tem um carro Que quer montar um Então até a coisa Eu gosto é das Como é que fala? Das Eu gosto é das Não, como é chama? Hã? A máquina tá colada É, não Eu gosto é da Da criatividade Olha o Gasparzão Nunca vi Gasparzão Eu acho que agora Tá aparecendo a copa lá Entre noções Não sei Talvez sim Talvez não Vamos ver Depois a gente vê Minha família fala Que eu sou chato É Um pouquinho assim Mas a gente aguenta Porque a gente divide As nossas chatinhas É, não Mas o que que acontece Eu acho A minha primeira impressão Assim Num encontro de motorhome Kombi home O que for Trailer e tal Ainda é um Um grupinho Uma panela Sabe? Porque Não é que eu Eu até entendo Você não vai abrir Seu carro Pra qualquer um Fica mostrando e tal Igual eu falei lá Até a conversa E não é só Cortando dinheiro Não é só carro, né? Querendo ou não É sua casa, né? Então assim Você não vai deixar Qualquer um entrar Qualquer um ver Mas assim As pessoas Têm muita curiosidade A gente conheceu Um casal aqui Que mora aqui Em Marataís Que tá com vontade De comprar um motorhome Eles não vão construir Eles vão comprar mesmo A esposa É um casal mais idoso Não é velho Mas né A esposa vai aposentar O rapaz O senhor já é aposentado E eles querem viajar Ela falou que ela gosta De viajar Muito E ela tá com essa vontade Então o pessoal Não consegue Ela não conseguiu Ver nenhum motorhome Ela tá na expectativa De... Parece que tem um Pra vender Não Tem duas vases Pra vender E vai ter motorhome E... Pra visitação, né? É, pra visitação Exposição Mas ainda não chegou Então não sabe Se realmente vai ter Vamos ver Tomara que tem Que eles consigam Como o nosso tempo Tá bem corrido Nós já vamos dar a linha aqui E quem sabe Se Deus quiser Daqui um ano Daqui dois anos Daqui seis meses A história mude Que venha ter mais motorhome Pra gente Pra gente A gente saber receber Quem tem a curiosidade E a gente também Poder chegar mais tranquilo Pra bater um papo É a impressão que eu tive Eles não estão errados Mas também não estão certos Cem por cento, né? Então tomara que isso expanda mesmo Então tá bom Chega Porque a gente não sabe Nem se o áudio tá ficando bom Se tá ficando bacana E agora nós vamos ali rezar Vou passar lá na igreja E vou fazer um tour ali E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri